Era um mundo novo Viver aventuras guerreiras Foram mil ecupeiras Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil Praia e lição Angola, Moçambique Goa e Macau Fui até Timor Já fui um conquistador Era todo um povo Guiado pelos céus Espelhou-se pelo mundo Seguindo os seus heróis Elevaram a luz da cultura Semearam a luz de ternura Foram mil ecupeiras Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil Praia e lição Angola, Moçambique Goa e Macau Agora fui até Timor Já fui o conquistador Foram dias e dias e meses e anos no mar Correndo uma estrada de estrelas A conquistar A conquistar Já fui ao Brasil Já fui ao Brasil Praia e lição Angola, Moçambique Goa e Macau Fui até Timor Já fui o conquistador Fui conquistador Fui conquistador Foi conquistador Fui conquistador Fui conquistador Fui conquistador Fui conquistador Fui conquistador Fui conquistador